A mesma flor A voz que originou o mundo Na palavra ela ressoou em mim O mesmo Deus distante e transcendente É o verbo encarnado Emmanuel Ele tira som da minha vida Finas cordas cria uma nova Melodial Meu criador, meu redentor Da minha dor compõe uma nova Sinfonia Sinfonia Mesmo que silêncio sofre Me espera na estrada ali O mesmo Cristo que não me condena É o Salvador que diz Não peques mais Ele tira som da minha vida Finas cordas cria uma nova Melodial Meu criador, meu redentor Da minha dor compõe uma nova Sinfonia 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 Ele tira som da minha vida Sinfonia 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 Sinfonia